Renata Coutro, vencedora na categoria Assessoria de Imprensa Corporativo. A Renata é da Unilever. Renata, é a primeira vez que você vence a Mulher Imprensa, que você participa das eleições? É a primeira vez que eu ganho um prêmio. Estou super feliz por receber esse reconhecimento. Como foi para você a parte da votação popular? Porque as pessoas se engajam muito nisso, né? Você recebeu um retorno bacana, as pessoas se engajaram nisso, fizeram campanha por você? Meu marido, que também é jornalista, super se engajou. Fez maior campanha nas redes sociais, foi ótimo. Acho que eu tive bastante retorno nesse momento. E foi muito legal, porque a gente viu quantas pessoas gostam de você, assim. Comentam, desde a indicação até o final. Eu recebi muitos elogios, então foi muito bacana acompanhar o processo todo. Bom, o jornalismo já é uma profissão que tem muitas mulheres trabalhando. Nos bancos da faculdade, a maioria é de mulheres. Mas ainda nos cargos de chefia, nos altos cargos, não são tantas mulheres, assim, né? Você acha que ainda falta um monte ou um tanto para que a mulher consiga, de fato, a igualdade profissional e a equidade salarial, vamos dizer assim? Na Unilever, a gente trabalha com o objetivo de ter equidade de gêneros. E a gente já tem. No Brasil, a gente já tem 50% de homens e 50% de mulheres. E todo mundo tem a mesma chance de crescer. Então, assim, a mãe é respeitada. Ela pode ter momentos com o seu filho e também flexibilidade de horários. Então, isso é muito legal para quem é mãe como eu. Mas a gente também é conhecida como profissional. Então, eu acho que trabalhar numa empresa que te reconhece como profissional e como mãe é super importante. E eu sei que eu estou no lugar certo. Você acha que o mercado está preparado para a mulher moderna? Para a mulher que é mãe, que tem múltiplas funções? Porque a carga horária ainda é super pesada, principalmente para quem trabalha com comunicação, né? Não tem muita alternativa, né? Eu acho que o mercado tem que se adaptar. E a gente tem que se adaptar também a fazer home office, a trabalhar distante do escritório, a ter mais flexibilidade para voltar para casa cedo e depois retomar mais tarde, depois que as crianças estão dormindo. Então, eu acho que as empresas têm que se adaptar. E eu tenho a sorte de estar numa que já está adaptada. Obrigada e parabéns. Obrigada a eu. Muito obrigada.